eu disse jogando enquanto jogava assim o papel trouxa como fazer aqui tava agora tá virando moda né trazer atores antigos e filmes antigos para os atuais da franquia como assim eu acho que é uma homenagem cara eu acho que é uma é tipo o michael keaton como batman vai voltar a gente sempre teve uma foto do fantasma lá tira uma foto um membro da sua equipe tem que testemunhar o evento paranormal esse daqui é fácil para caminhar sobre o sal descubro tipo se a gente pegar umas duas ou três coisas a gente dá para pegar um monte de coisa dá para pegar uma coisa a gente precisa se preocupar com os principais ali não então quem vai com o que é o johnny vai com o box é o box box quem vai com o mf eu posso ir pode pode eu acho que vou pegar uma lanterna só tem uma lanterna aí a gente perdeu as lanterna não perdeu o 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 Lucas vai com a câmera né para tirar a foto ela tem a eu vou me enxergar sem precisar de lanterna. Mas a gente vai precisar tirar foto do plasma. Vou pegar a câmera também. Bom, a gente podia deixar no tripé lá onde a gente encontrar ele, né? Sim. Aí, quando encontrar, você pode deixar em cima da mesa também. Vamos lá, né? Vamos ver o layout dela. Ó, eu tô sem luz, hein? Eu não tô enxergando nada. O layout é bonito lá, ó. Olha que lindo, ó. A gente tem aqui a tromãozinha. Pegaram a chave? Eu acho que a gente... Eu peguei. Eu acho que foi uma má ideia, cara, porque é muito grande e é muito corredor e só tem uma lanterna, cara. Pera aí, eu vou pegar aquela lanterna roxa que pelo menos ela ajuda alguma coisa. Eu acho que tá com o Lucas. Você quer ela? É, porque eu preciso enxergar, né, cara? Aí. Aonde? Ah, beleza. Cara, a lanterna não tá ajudando muito, não. O melhor é a câmera, cara. Enxerga melhor do que a lanterna. Parece farol alto na neblina, tá ligado? Cara, essa lanterna roxa aqui não tá me ajudando em nada, cara. Nada, nada, nada. Nada, nada mesmo. Eu não sei como é que... Aí. Você quer trocar? Não, porque daí como é que você vai andar? Ah, eu já tô acostumado a andar sem a lanterna. Não, não, não. Eu fico perto de você, a gente vai andando devagarinho. Beleza. Eu vi tipo uma rota. Cara, não fui eu? Eu vi... Aí, só que é o seguinte... O Fantasma tem modos. Só que é o seguinte... É... Eu preciso... Eu preciso... A gente precisa saber... Quem tá com o EMF? Tá comigo aqui. Tá com você? Tá comigo. Então, você usa o EMF, a hora que você souber que a gente chegou num local que tem, aí a gente coloca o livro. Porque eu tô com o livro aqui. Certo. E também eu posso depois testar a... O negócio da... Do som, né? Pra falar com o espírito. Aqui é a quadra. É arrepiado. Ô, tem luz, ó. Ei, não vamos ficar acendendo todas as luzes, não. Porque senão, lembra que a Nath falou? É... Cai. Mas dá pra achar o gerador aqui. É, e até achar o gerador vai ser... Vai ser foda. Deixa... Deixa essa luz aqui do... Do coisa que é grande. E as outras a gente deixa sem. Cilê, roja. Oi. Já vou postar quanto que eu acerto a sexta. Vai. Sem quebrar col... Cadê o roja? Tá precisando de vitamina, hein? Ah, tá aqui. O diretor tem uma luz no ombro. Você também. Ah, eu também? Também. É, mas ela não liga. Sabe que essa luzinha aqui, ela... Ela fica melhor quando você tem a lanterna. Que é como se você colocasse a lanterna no ombro. Quando você tira ela da mão. Já perdi o roja. Ah, tá ali. Tô indo atrás, roja. Você tá com a MF aí? Tô, eu tô com a MF na mão. Beleza. Uma sala de aula. Eu tô ouvindo passos. Eu não vi nada. Eu tô ouvindo alguma coisa, cara. Eu não vi absolutamente nada. Olha eu tentando pular aqui. Eu esqueci que não pula. Aparentemente nada aqui. Qualquer evento, qualquer evento sobrenatural, a gente tem que filmar. Alguém lembra do nome do fantasma? Boa pergunta, Johnny. É só olhar aqui no diário. No diário aparece? Beleza. Aham. Beleza. É... Charles Garcia. Tá. Charles Garcia. E... Cadê o roja? Tô aqui. Tô aqui no corredor. Ah, beleza. Valeu, roja. Charles Garcia. E ele... Os três podem estar juntos ou tem que estar separado? Deixa eu ver. Não anda não, gente. Pelo amor de Deus. Responde a todos. Ah, tranquilo. Gente, eu vou sozinho. É, por enquanto, tranquilo. O MF não deu sinal. Beleza. É porque a escola é muito grande, né? Ih, cara. Perdi o roja de novo. Eu tô no corredor. Fora da sala. Eu não sei onde eu tô. Ah, tá aí. Agora eu vi você. Olha lá a quadra lá, onde ele deixou aceso lá, ó. Cadê? Ah, beleza. Cara... Eu não tô enxergando nada, cara. É horrível. Eu acho que a luz nesse jogo poderia ser um pouquinho melhor, cara. Porque eu deveria ver o roja. Já que a gente tá muito no escuro. Eu deveria ver essa lanterna melhor. Isso foi um trovão ou...? Trovão, trovão. Voltando pro corredor aqui. Tá. Calma aí, gente. Me desço as inones aí. Mais uma sala de aula. Sem sinal nenhum no MF. Tem certeza que é algum professor de matemática. Livros espalhados. Eu tô procurando se eu vejo algum... A escola é muito grande, né, cara? É. Eu tô procurando... Voltando pro corredor. Tô vendo sua luz, valeu. É muita sala de aula. É muita, cara. Muita. Muita mesmo. Opa, o osso tá aqui. Aonde? Aqui no chão, na minha frente, ó. Tira a foto. Professores de matemática são frios e calculistas. Você tirou a foto? Tirei. Aí, pegou o osso? Peguei. Quer levar lá pro coisa? Deixa eu ver se eu tô aqui com o osso na mão. Não, mas nem tô com o osso na mão. Mas você pegou, né? Peguei. Ah, então eu acho que não perde, não. Eu acho, né? Eu acho. Cara, essa lanterna, o alcance dela é ridículo. É mesmo. E eu não tô vendo nenhum de vocês dois. No corredor. Ah, agora eu tô vendo. Aqui a sala do outro lado é um banheiro. Ah, gente, aquela ali, gente. Hã? O que que é isso aqui? Onde? Isso aqui pendurado. Aonde? Traço aqui, ó. Eu não tô vendo nada, cara. Tô indo atrás de você com a lanterna. Ah, é tipo a luz, né? Isso daí é uma... É, não. Isso daqui é uma câmera de segurança, pô. Não, ele tá falando pendurado aqui, ó. Que parece um... É uma luminária, é uma luminária aqui. É uma luminária, é. Ah, que susto. Cadê o Roger? Tô aqui na sala do lado da luminária. Ah, beleza. Beleza. Eu tenho que ficar grudado no Roger, senão eu não consigo... Essa lanterna dele é ridícula. Cara, o EMF não deu sinal nenhum. E a gente não sabe se a gente não tá andando em círculo, né? Porque a escola é tão grande, a gente não sabe se tá entrando em salas novas. É, eu acredito que não, porque eu tô deixando todas as portas abertas. Ah, beleza. Beleza. O cara tá no segundo andar. A não ser que tenha fechado ou aberto alguma porta, né? Pra confundir. É, pode ser. Nat. Ei, Nat. E só pra responder o que vocês estavam falando mais cedo, Nat. Eu estou com medo, minha mão está suando, tá? Cadê vocês? Dentro da sala. Ah, beleza. Beleza, agora eu ouvi vocês aqui. É, cara. Vamos tentar encontrar um acesso pro segundo andar. Eu acho que a gente escolheu... A gente escolheu um cenário ruim, cara. Ah, essa porta aqui é de saída. Ih, eu tô preso aqui. Peraí que eu vou... Aí. Aqui, ó. Aí, valeu, valeu, valeu. Ó, vamos atravessar aqui agora. Ou tá no segundo andar, ou tá no banheiro. Olha aqui a escada aqui, ó. Tá me dando vontade no banheiro. Tá foda, cara. Ó a escada aqui, ó. Bora, vamos subir. Vendo o banheiro. Aí, Johnny. Acendeu sozinho? Não, eu que acendi. Olha que chique esse corredor, cara. Cadê você? Número 3? Como assim número 3, Nat? A gente tá jogando de 3 porque... Não, eu acho que é por causa da sua vontade no banheiro. Ela tá perguntando se é número 3. Ah, não, não é número 3, não. É número 1 e um pouquinho de número 2. Mas é de nervoso. Então eu sei que é só o número 1 mesmo. Gente, vem aqui no banheiro. Vem aqui no banheiro. Geralmente é sempre no banheiro. Nada, Roger. Não é MF? Na dica de nada. Mas eu vou abrir aqui. Vai aparecer, quer ver? Você veio nessa sala aqui? Você entrou em alguma sala? Isso, aqui tá aberto, sim. Entrei. Você tá onde? Tá ali. Como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela mesmo? Ih, eu esqueci. É Joseph o quê? Charles Garcia. Joseph Garcia. Hã? Charles Garcia. Charles Garcia, né? Charles Garcia. Tá. Charles Garcia. Nossa, cara. Eu tô quase desistindo, cara. Essa escola é muito grande. Pra gente encontrar o... O Charles. Charles Garcia. Eu ouvi alguma coisa. Onde? Ó. Não, é o Roger limpando a garganta, pô. Não, 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 não. Você ouviu um... Foi isso? Não, não. Ó. Tô ouvindo nada, Dito. Como se fosse um rádio. Um rádio? Não, isso é o... Tempestade, pô. Tá aqui, tá aqui. Onde, 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 onde? Aqui, e... Onde? Acabou o corredor. Acabou o corredor. Eu falei que que ia no negócio. Ah, deu o gol, Johnny, cara. Certo. E não, não ativou o IMF. Você conseguiu fotografar? Você não bateu, né? Não, não. Eu sem querer eu tirei da câmera. Cara, agora eu não sei o que a gente faz, porque... Eu falei que eu tinha ouvido alguma coisa. Tô ouvindo também. Tá aqui perto, Roger. Já, já. Bate, bate, bate o retrato do corredor. Cacete. Pior que eu não sei onde é a saída. Não, ele vai estar aqui no corredor. Não, assim, se você morrer, eu não sei onde é a saída, Roger. Tem que descer a escada e... Deixa eu ver aqui. Ele tá aqui. Vamos tentar. Ah, tem uma escada aqui já, Lucas. Qualquer coisa você desce. Não, não. Ah, coloquei o caderninho aqui. Beleza. Te pegou? Não. Tô aqui. Ah, achei que tu tá sendo possuída. Tá ouvindo? Ah, tá. Carlinhos, Garcia. Você está aqui? É, me escutou, mas não respondeu. Você tá apertando a letra V? Tô. Cada susto. Hum, calma, Garcia. Sem educação. Eu não vou descer, levar sozinho, né, Paulo? Ah, já, Garcia. Me dá o seu autógrafo. Ah, senhor. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ele não ativou o IMF, cara. Ai meu Deus. Senhor Jesus Cristo amado para nós. Lucas, você tem alguma foto ainda? Eu tenho, eu tenho a foto do osso. Não, eu digo, você tem alguma foto para remanescente para tirar? Como assim? Você pode bater foto ainda? Boa. Charles Garcia. Não esqueçam que vocês podem marcar as coisas do livro lá no diário. Aham. Cara, é que a gente não tem nada. Meu Deus. Eu não sei quem é mais medroso, eu e o Lucas. Oi. Você já desceu? Desci. Vai levar o osso no caminhão, vai levar alguma coisa no caminhão e volta a buscar a lanterna ou vê aqui, mano. Eu estou ouvindo alguma coisa. Vai ver. Então não vai. Você está embaixo? Estou embaixo. Vira uma foto. Certo. Ah, começou piscar minha lanterna. Minha lanterna está piscando. Onde que é a saída, meu Deus? Tá aqui, tá aqui Me pegou Ah, meu, onde que é a saída? Aqui Ai, Jesus Senhor é poderoso Ó Deus Eu acredito em você Você é minha fé, minha armadura Minha proteção Ai, meu Deus É, tem uma saída aqui Volte pro caminhão, Lucas Voltei Perno pra que te quero Deixa eu ver aqui Diário, vamos lá, Roger O Roger morreu Tá, tá, não, tá Spirit Box Respondeu? Senhor Boa, Kazumi, boa Eu lhe peço contato Kazumi tá indo pro PC Com o Roger Só mais uma vez É, nós não conseguimos nada Tinha uma foto Um membro da equipe deve testemunhar Um evento paranormal Corpo morto Corpo morto Conta como foto Eu acho que você tem que acelerar o caminhão agora e sair fora Com o osso que a gente tem Pelo menos a gente vai ganhar alguma coisa Caraca, tem atividade paranormal lá Mas o Roger O que que... Ele respondeu Spirit Box? Não A gente não tem nada, cara Não tem MF Não tem impressão digital Então, MF é só riscar É, a gente não tem nada É, se riscar tudo Não sobra nada A gente não tem nada Não, o MF Quando você risca Já corta alguns Corta alguns Mas a gente também não teve os outros, né É O cara não ativou o MF Não, mas o MF A gente tem certeza que ele não ativa Porque você tava com o MF ligado E ele não ativou É, não tinha É Agora, o Spirit Box Ele marcou no Spirit Box? Ele respondeu? Não Não Marcou que ele escutou, né O X é escutar, né É A gente A gente tá Eu acho que tem que pegar uns contratos mais simples, cara Pode ser Né Vamos tentar